Fala aí, beleza? Demorou um pouco pra sair o vídeo, mas bora lá. Como eu havia combinado, após a explicação da trama principal, abordaria cada uma das Arkstones, começando pela de Boletaria, ou Boletarian, não sei como pronuncia. Além do local em si, eu falarei sobre alguns NPCs pra enriquecer ainda mais a lore de Demon's Souls. Partiu? Depois da vinheta. Após a chegada ao Nexus, a primeira Arkstone que temos acesso é a de Boletaria. Vagaremos aí pelo seu palácio, uma fortaleza com um design bem bacana e fica em nossas memórias. Legal, né? Esse reino foi fundado há muito tempo atrás pelo velho rei Doran, E ficou conhecido como o último herói, um monarca humilde e corajoso para o seu povo. Agora ele está em um mausoléu do palácio, na forma de um semideus com uma máscara de pedra, exibindo orgulhosamente a sua espada Northern Regalia, ou Espada Regalia do Norte. E recebeu esse nome, de certa forma simbólico, por causa dos tesouros dos Reis do Norte. Mas ela não existe mais em sua forma original. Ela foi separada em duas lâminas. A Demon Brandit e a Soul Brandit. Conseguimos aí a Demon Brandit lá no mausoléu mesmo, após um teste de força contra o velho rei Doran. Já a Soul Brandit está com o verdadeiro rei Alante XII, aquele ser que encontramos dentro do Old One. E se você está perdido na lore, o rei que enfrentamos no Palácio de Boletaria é um impostor. Uma cópia quase perfeita do monarca. Essa cópia tinha até mesmo a barba branca característica do rei e brandia a famosa Espada Soul Brandit. Aqui é o seguinte, o impostor tornou-se um arquidemon e se passou aí como falso rei Alante. E nesse período ele acabou detonando o reino inteiro. Ele seguia as regras do Old One, que era no caso aí de coletar almas. Cara, se você perder os três primeiros vídeos aí da Lorde Demon Souls, o plot principal, você vai ficar marcando. Então volta lá, assiste os três vídeos e depois volta nesse vídeo aqui. Além disso, esse arquidemon aí que estava se passando pelo rei, ele acabou espalhando violência e desespero. Ele torturava, aprisionava e realizava experimentos sombrios. É aquilo, né cara? O camarada é um demônio, né? Pior, um arquidemon. E deve ser essas coisas aí que eles fazem nas horas vagas. Enfim, isso mudou completamente Boletaria. Esse arquidemon, o falso rei, era praticamente intocável. Ele tinha ao seu lado dois dragões, como guarda-costas, e mais três cavaleiros que no passado o rei Alante havia depositado toda a sua confiança. Agora não passam de demônios. Cara, é treta. Vocês estão trabalhando com dark fantasy, então vão acostumando. Eu vou falar um pouco sobre esses três cavaleiros que, infelizmente, foram transformados em grandes demônios. Encarregados aí de proteger o impostor e o palácio. Esses três camaradinhas aí, esses três demônios, eles são os chefes dos três primeiros níveis deste mundo aí. O primeiro chefe antigamente pertencia à tribo de mulheres, lá da tribo Shadow Man. Seu nome era Olan. Ela empunhava sua poderosa arma com grande destreza. Infelizmente, ela foi transformada em um demônio viscoso. Sim, cara, esse demônio que vocês estão vendo no vídeo já foi Olan. Agora conhecida como Phalanx. E usa técnicas aí que lembram bastante a antiga formação militar, da qual ela recebe o seu nome. O segundo chefe nos espera no segundo nível. Ele era um soldado do rei conhecido como Alfred. Em sua forma demoníaca, ele aparece como um cavaleiro gigante, protegido por uma armadura grossa e equipada com uma lança e um escudo. E finalmente temos Metas, que é um membro imprevisível e incontrolável da guarda pessoal do rei. E se transformou no Penetrator. Equipada aí com uma espada de vários metros de comprimento, ele rasga todos aqueles que se atrevem a se aproximar. Os mortos vivos, os humanos e até os fortes vigias o temem. Se você mandar bem aí nas quests, felizmente, lá na luta com esse formidável terceiro chefe aí, Bior, ele dá o seu apoio ao jogador. Só dando uma repassada aí, Bior é um dos Twinfangs. Sua familiar, né? Isso que eu acabei de pronunciar. Eu já comentei, né? Sobre as presas gêmeas nos vídeos anteriores. Então, esse camarada, ele passou um tempo na prisão. Até que surge o nosso personagem que o liberta. Bior explica que foi derrotado por causa dos cavaleiros poderosos. Então, tudo leva a crer aí que ele estava se referindo ao famoso trio de soldados do rei Alante. Caso você tenha outra teoria, deixa nos comentários aí pra gente bater um papo e discutir, fechou? Enfim, a ajuda de Bior, ela é muito valiosa. Não só contra o Penetrator, mas ele também nos ajuda distraindo o Dragão de Escama Azul, que protege a passagem para o Arquidemon do Palácio. Bior, cara, Dark Fantasy novamente, né? Bior, infelizmente, carrega uma tristeza muito grande. O irmão desse camaradinho aí, ele foi ninguém menos que Valarfax, o segundo das presas gêmeas, que foi morto. Valarfax, pra quem não lembra, eu vou deixar nos cards aqui o vídeo. Mas ele foi o guerreiro que conseguiu fugir de Boletária pra avisar o resto do mundo do retorno da Névoa. Porém, como ele era corajoso, ele defendeu o reino dos demônios e acabou sendo morto. Existem várias teorias sobre ele, mas ficam aí pra outros vídeos aí, fechou? O anel de Valarfax, ele pode até ser encontrado entre os tesouros guardados pelos dois dragões. E o restante do seu equipamento está localizado um pouco mais abaixo, no fundo do poço, onde encontramos Miralda. Local onde as vítimas são enviadas para essa carrasca. Cara, essa NPC é da hora, cara. Essa NPC, ela é fácil de reconhecer, porque ela possui uma enorme lâmina no formato de uma guilhotina. E o seu rosto é coberto por um velho pedaço de couro rasgado, lembrando os torturadores da Idade Média, com aquelas máscaras monstruosas. Quem encontrou ela pela primeira vez deve ter ficado surpreendido. Eu mesmo fiquei. Tipo, ela é uma personagem em forma corporal, que ataca diretamente o herói. Esses jogos Souls, gente, cara, eles são demais. Do nada surge um personagem, a gente vai lá numa boa trocar ideia, e ele te ataca do nada, mano. Com uma arma daquele tamanho e aparência terrível ainda. Parece também aí que Miralda foi a responsável por prender a misteriosa Yuria, que aparece mais tarde lá no Nexus. Eu falarei sobre a Yuria em outro vídeo. Eu vou ficar devendo então a teoria aí sobre o Valar Fax e falar um pouco sobre a Yuria. Então vão anotando aí, depois vocês me cobram, beleza? Mas só pra instigar um pouco você aí, deixar você um pouco curioso, provavelmente foi Yuria que transformou os guerreiros do Rei Alante em demônios. Então vou só dar uma instigada aí, beleza? E antes de finalizar esse vídeo, eu vou falar de mais um personagem, o príncipe Ariona Alante, conhecido pela primeira vez sobre o pseudônimo de Ostrava. Tem pessoas aí que questionam ainda se o príncipe Ariona realmente é Ostrava, mas vamos lá, eu vou explicar aqui pra vocês. Eu vou deixar a interrogação no ar e compartilhar algumas informações contigo e vou fechar meu pensamento aqui, depois a gente discute lá nos comentários. Conhecemos esse cavaleiro no meio de uma emboscada em um dos pátios do castelo. Ele explica que acabou de voltar das Terras do Sul, então provavelmente ele está se referindo a uma região perto da Torre de Látria. É possível deduzir isso aí por causa da sua armadura e pelo telescópio que ele carrega consigo, mas são só suposições, fechou? Sua origem é bastante obscura e o título Ostrava parece não ter muito sentido. Então teorias e mais teorias aí, temos algumas delas reveladas sobre o cavaleiro. Então vamos lá, qualquer coisa, se você concorda ou não, tem outra ideia, deixa nos comentários como eu já disse e vamos tentar fazer uma discussão saudável lá, beleza? Então a primeira teoria aí, esse camarada é um covarde, o que dá um contraste enorme porque o personagem é robusto e bem equipado com uma espada e escudo luxuoso decorado com runas. E o Ostrava, ele sabe muito sobre as intrigas do reino e os soldados do rei. Ao longo do jogo ele fica mais tagarela. Ele ocasionalmente aí admite que é filho do rei Alante XII. E ele diz também que voltou ao palácio aí pra confirmar se os rumores de que seu pai foi transformado em um demônio eram verdadeiros ou não. Dark Fantasy, sempre dá ruim, né? Depois que o jovem príncipe descobre a verdade, ele se mata brutalmente. Tudo que resta dele é seu agressivo fantasma negro e a chave que o herói usa pra acessar o mausoléu do palácio. Então, cara, eu acho que eu enriqueci bastante a lore aí, trouxe vários NPCs, faltou alguns detalhes aí pra comentar. E isso que eu falei só sobre boletária. Então, é isso aí. Esse vídeo aí, né? Está recheado de informações, NPCs. Explorei apenas boletária. Caso o vídeo tenha um bom engajamento, mais aí de 300 views e umas 100 curtidas, eu darei sequência e explorarei as outras Arkstones. Caso contrário, eu fecho por aqui. Beleza? Então, bora lá. Se ficou até aqui, é porque você curtiu o vídeo. Então, deixa um like aí, compartilha ele nas redes pra dar uma força aí, uma moralzinha pro canal. Beleza? Um forte abraço, tudo de melhor, até mais e fui. Tchau! 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 Tchau!